A Muita Tempo Faltando alguém pra me dar calor Eu vou sair, vou procurar por outro alguém Que esteja livre querendo amar também Pode ser loira ou morena, tudo bem Meu coração tá carregado de amor Meu coração tá carregado de amor Vai embora a solidão Foge do meu coração Deixe a porta aberta Que vai entrar o amor e a paixão Vai embora a solidão Foge do meu coração Deixe a porta aberta Que vai entrar o amor e a paixão E vai entrar o amor e a paixão Se você está sozinha como eu Não perca tempo Vem correndo me encontrar Vem conhecer um amor de verdade Está carente e precisando namorar Quero te dar Quero te dar todo o meu coração A vida inteira Quero ser o seu amor Vai ser o seu amor Vai ser tão lindo Só eu e você Vem conhecer Dia e noite Dia e noite em nosso ninho de amor Dia e noite em nosso ninho de amor Vai embora a solidão Vai embora a solidão Vai embora a solidão Foge do meu coração Deixe a porta aberta Que vai entrar o amor e a paixão Deixa a porta aberta Que vai entrar o amor e a paixão E vai entrar o amor e a paixão